Opa, Augusto falando, é um prazer ter você hoje aqui. Hoje eu vou fazer um vídeo demonstrando 5 plugins gratuitos que eu utilizo bastante, gosto muito deles e por isso eu tô fazendo esse vídeo, acho que vai ser legal pra vocês também. Eu vou deixar o link desses 5 plugins aqui na descrição desse vídeo, basta clicar no link, vai ser direcionado pra página do fabricante, lá você vai seguir as orientações pra baixar e instalar eles na sua máquina, caso vocês queiram, logicamente. São 5 plugins gratuitos, como eu falei, utilizo bastante, tem outros plugins também gratuitos que eu utilizo, mas eu separei esses 5 que na minha concepção são os 5 melhores que eu tenho, 5 melhores entre os gratuitos. O primeiro que eu quero mostrar é o BX Subfilter, que é esse plugin aqui, da Brainworks, da empresa Allianz. É um plugin que acrescenta, que soma grave no instrumento onde ele estiver insertado. Utilizo bastante em bumbo, em baixo, em surdo, mas você pode utilizar onde você quiser e aonde você tem atuação de baixas frequências. A gente tem aqui esse Knob, que a gente seleciona a frequência na qual a gente quer atuar. Então, ele vai de desligado, subindo até 90 Hz. A gente tem esse Knob aqui, que é o de ganho, que vai de menos 10 até 10 positivo. Essa chave de Low, High ou Extreme, uma atuação mais suave, média e mais extrema. O ganho de entrada, com a monitoração de entrada, ganho de saída, monitoração de saída, resetar, copiar, colar e 4 bancos que a gente pode estar utilizando presets ou configurações diferentes para a gente fazer um comparativo dentro desse plugin. E o botão de ligar e desligar. Eu vou utilizar um preset, que vai ser esse carinha aqui, o Bassdroom Extreme. Vou deixar desligado, dar o play no som de bumbo que eu separei aqui. Vamos ouvir sem a atuação dele e depois com a atuação dele. Depois eu altero alguns parâmetros aqui para a gente ver como é que ele funciona. É interessante que vocês utilizem um fone ou um bom monitor para ter a real percepção, tanto na profundidade dos graves que ele vai soar, como de outros plugins também, na parte de estéreo, de doubler, que a gente vai utilizar aqui também. Então, sem a atuação do plugin. Enfim, bem simples, mas com resultado bem legal. O segundo plugin é esse plugin da Isotope, um vocal doubler. É um plugin sensacional. A Isotope possui outros plugins gratuitos também, outros pagos, logicamente. Mas eu destaco esse porque o efeito dele é muito legal e ele é um plugin muito simples de utilizar. Eu tenho uma voz e ele vai fazer exatamente como o nome dele está dizendo. Ele vai duplicar a voz que eu tenho esse plugin insertado. Essa chavezinha, a gente pode selecionar aqui a posição estando em cima ou embaixo e trazer mais para dentro ou mais para fora. Reparem que a gente tem uma expansão dessas ondas e isso denuncia que o som vai ficar mais aberto. Essas dobras da voz vão ficar mais abertas na questão do panel, da estereofonia. A gente tem esse Kinob aqui que altera essa luminosidade ali dentro do plugin. Isso identifica o quanto que a gente está utilizando o plugin 100% ou até zero. Ele não estaria atuando. E aqui o Bypass. Bem simples, sem mistério nenhum. Deixar em Bypass, vamos ouvir um trechinho da voz. Depois eu ligo e vou mexendo aqui e vocês vão ver que o resultado é bem legal. Já faz algum tempo que eu não te vejo Me bateu saudade daquele teu beijo Me perco nas memórias Já faz algum tempo que eu não te vejo Bem legal, né? Terceiro plugin É um plugin Da Wider Esse plugin é muito simples Ele só tem essa função aqui Essa porcentagem E como a própria imagem dele já está denunciando É um plugin De abertura de pan Ele deixa o teu arquivo Mais espaçado, né? A gente utiliza Tanto no Master Ou no canal de entrada Um canal estéreo Um canal mono Eu, por exemplo, separei aqui Informações mono Exatamente para demonstrar Que ele vai abrir Mesmo sendo um arquivo mono Ele vai deixar bem espaçado No pan Aquela informação É um plugin muito simples Mas com resultado Muito legal E é gratuito Eu tenho aqui Três vozes Mono Como eu falei Vou deixar elas tocarem Vou até deixar aqui selecionado Para ficar em loop E vou alterar aqui O parâmetro dele Pode ser utilizado No seu Master Como No seu arquivo final mesmo Para você estar Deixando ele mais aberto Ou insertado Em um track Enfim Muita utilidade E agora Para fechar Dois plugins de medição Esse Que é o MV Meter É um plugin Da TB Pro Audio TB Pro Audio Também possui Alguns plugins Gratuitos E outros pagos Esse é um clássico Um medidor em VU É muito útil Para a gente fazer Análise Principalmente Da medição Para os plugins Que simulam Equipamentos analógicos Para a gente ter ali Uma estrutura de ganho Um ganho Dentro do nível Legal Para estar atuando Na passagem Dos plugins analógicos Os plugins que simulam Equipamentos analógicos E não tem mistério Vou deixar tocar aqui Ele vai fazer a medição A gente tem Esse knob Que dá um ganho No áudio Aqui a gente pode selecionar Lift Right Ou Mid Side Ele também trabalha Como Monitor Mid Side Enfim Sem mistério nenhum Bem simples Mas muito útil E por último Yulin Loudness Mirror É um plugin Gratuito Tem a versão paga Algumas funcionalidades Deles Desse plugin Só vão estar disponíveis Na versão paga Mas Muitas das coisas Que a gente precisa Ele já fornece De forma gratuita A gente pode estar selecionando Aqui Algumas normas De medição Eu utilizo muito A EBR 128 Que estabelece Aqui o Menos 23 Lufs Como padrão De volume Para enviar o áudio Para uma emissora De televisão Ou rádio Para as plataformas De streaming É um pouco acima Está em torno De menos 14 Menos 13 A gente pode selecionar Aqui estéreo Fazer algumas outras Modificações Mono 5.1 7.1 Quando tiver Essa informação Aqui Pro Significa que Só está habilitado Na versão paga Também A gente pode fazer Um comparativo Aqui Que também Só está na versão Pro Mas enfim Basicamente Ele faz uma medição E é muito útil Caso você precise Enviar o teu arquivo Finalizado Com uma medição Pré-estabelecida Em Lufs Que ele faz Essa medição Em Loudness Que aparece aqui Então X para resetar Sem mistério nenhum Ele vai fazer Essa leitura Se for um arquivo Maior Ele vai passando Por aqui E vai indicar A média Sonora Em Lufs Daquele teu arquivo É isso pessoal Espero que essas dicas Sejam úteis Se você gostou Desse vídeo E quiser Deixe o seu like Se inscreve no canal Toda semana Estou postando Vídeo novo Espero ver vocês No próximo vídeo Forte abraço A todos Tchau 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 Tchau